Vocês sabem, se passar de fase, o Pix é de 3 milhões de reais. Perguntei o que ele iria fazer com esse dinheiro, se ganha hoje. Se comete o crime, como dizem, o que ele iria fazer com o dinheiro? Então posso até chamar a Sonora aqui, que aqui é tudo ensaiado. Opa! Vou namorar. Vou pegar um gol e vou anatar o namorar. Para se divertir um pouco, porque a adrenalina é muito jogo. Um dia antes que entra a sede desse jogo contra o Flamengo, é um jogo muito importante, não só para mim, mas para a minha comissão e para o pessoal que faz o áudio. Vou para Natal namorar. Eu recomendo o lugar, a Praia dos Artistas, porque ele é um artista, pelo jeito, né? Eu tenho medo que ele não tenha uma namorada de Natal. Esse é o meu medo.